Muito bem! Estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no nosso canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E estamos na net, claro, desde janeiro, mas estamos desde novembro do ano passado no YouTube. Então no YouTube eu gosto sempre de cumprimentar assim, ó, boa noite pra quem é de boa noite, mas boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia e boa madrugada pra quem é de madrugada. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Viver Brasil e no nosso programa que é o BH Todo Dia. E hoje o BH Todo Dia tá bem diversificado. É muito interessante. Ontem foi o dia da pessoa que tem síndrome de Down e a gente vai continuar durante essa semana e hoje falando sobre esse assunto. E hoje especificamente é o Dia Mundial da Água, né? Esse bem que a gente precisa preservar tanto aqui em Belo Horizonte, em toda a nossa Minas Gerais e Brasil afora e mundo afora. Esses são assuntos que vão permear o nosso papo de hoje, que é um papo muito interessante, que envolve inclusão, meio ambiente e muito mais, tá bom? E eu tenho convidados e convidadas que vão falar sobre esse assunto, que vão conversar com a gente. Mas eu vou apresentá-los daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem! Estamos começando o nosso programa e eu já te chamo ali pro meu Instagram. Se você quiser ir lá no Instagram pra gente se conhecer melhor, Elias.sunshine. É, sunshine mesmo! Porque o sol nasce pra todos, o sol brilha. Aliás, estamos entrando numa estação maravilhosa, que é o outono. Aqui em Belo Horizonte já começou a ventar, não é? E o céu no outono tem um azul todo especial. Repare bem no azul do nosso céu. Agora, eu chamo a atenção pra você também pra participar das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. Aqui, ó. Estão todas aí pra você as redes sociais do canal Viver Brasil. Duas em especial. O nosso Instagram, que você vai conhecer um pouco da produção e dos bastidores dos nossos programas. E também o nosso Twitter. E no Twitter, a gente está colocando, desde a semana retrasada, sempre uma pesquisa, uma pergunta, pra dar uma esquentada, pra gente se interagir mais e por aí vai. E a pergunta que a gente está fazendo no nosso Twitter é essa aí, ó. Você já contou alguma fofoca na sua vida? É? Sim? Não? Como é que é essa história? Eu acho que todo mundo já contou fofoca, não é? Mas vamos saber a pesquisa, vamos aos números. Então, você vai lá no Twitter, que é o arroba Viver Underline Brasil. Pode responder aí agora. Isso, pode entrar no Twitter e dizer se você já contou uma fofoca sim ou não. Esse é o nosso papo, né? No nosso Twitter do canal Viver Brasil. Combinado? Eu sempre começo o programa também lembrando que, desde janeiro, estamos na Net Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí, estamos em várias cidades em Minas Gerais. Belo Horizonte, é claro. Mas eu mando um abraço e um beijo também pra Contagem Sabará. A gente manda também pra Betim, a simpática Nova Lima, que está aqui pertinho de Belo Horizonte. E depois vamos entrando o estado afora. Caminho do Rio de Janeiro, a gente vai mandar um alô especial pra Juiz de Fora. Temos também no Vale do Aço, a Grande Patinga. E também Governador Valadares, seguindo ali no Vale do Rio Doce. E não podia ficar de fora, o Triângulo Mineiro. Próximo ali, no caminho pra Brasília, pra Goiás, pro Centro-Oeste Brasileiro. Uberaba e Uberlândia, duas cidades que muito nos orgulham. Então, um beijo, um abraço especial pra cada mineiro, cada mineira que está nessas cidades e que nos representa também. Interaja conosco, mande a sua mensagem nas nossas redes sociais. Se você estiver no YouTube, entre no chat, mande um alô, diga o seu nome, de onde que você fala e a gente vai interagindo aqui no nosso BH todo dia. Combinado? É isso aí. Então, vamos começando o nosso programa com a apresentação dos nossos convidados. É com muito prazer que eu recebo aqui, hoje, nesse dia importante, que a gente valoriza a água e o meio ambiente mais do que nunca, não é? Nós precisamos ficar atentos a isso. Eu tenho o prazer de receber o Nelson Cunha Guimarães. O Nelson é superintendente de Desenvolvimento Ambiental da Copasa. Tudo bom, Nelson? Tudo bom, Elias. Boa noite. Obrigado aí pelo convite do canal Viver Brasil, do programa BH Todo Dia. Ficamos muito honrados aí com o convite. E parabéns pelo trabalho da Copasa. A gente sabe que realmente é importante, é uma empresa pública, que faz todo o seu esforço, mas é muito importante. A água é um direito do cidadão, então a gente precisa realmente de fortalecer a Copasa. Então, obrigado. Nada. Muito bom. Vamos aí para esclarecer e falar as ações de um dia tão importante como o dia de hoje, o dia da água. Ao seu lado, aí no palco, onde os convidados se encontram aqui no nosso programa, tenho o prazer de conhecê-la, que é minha colega, eu conheço ela há muito tempo e ela é muito bacana. Ela é, olha só que currículo legal, ela é formada em Relações Públicas e ela é RP da Agência de Iniciativas Cidadãs, uma ONG que trabalha com educação e comunicação. Ela é diretora de Diversidade e Inclusão do Conrep Terceira Região. Ela é a primeira Relações Públicas formada no Brasil com síndrome de Down. E ela faz ainda um podcast, como é que ela consegue? Como é que tem tempo para isso, não é? O podcast que se chama Inclusive Luísa. Quem é ela? É a Luísa Camargos que está aqui com a gente. Luísa, pô, que bacana. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Elisa, pelo convite e pela admiração do seu trabalho. Estamos juntos. E eu do seu. Agora, não sei como é que você arruma tempo. Dá tempo para namorar, para... E aí? Não dá para namorar não, mas... Mas dá para se divertir. Dá para se divertir. Sim, eu gosto de diversão, passear, viajar. Isso, isso. Isso mesmo. Muito bom. Legal demais. Luísa, obrigado pela presença. Obrigada. Vamos continuar. Daqui a pouco a gente volta no papo. E agora a gente coloca por link. Olha que projeto mais interessante. É um projeto que a gente já conhece. Algumas ruas de Belo Horizonte tem a placa com o nome da rua, que já existe há mais tempo. Mas depois de um certo tempo tem ali, logo embaixo do nome, o nome do rio, do riacho, que fazia parte daquele lugar, que na verdade está ali ainda. Alguns, inclusive, quando chove a gente tem notícia deles. A gente não toma conta. É um projeto muito legal. Ele se chama Entre Rios e Ruas. E eu vou conversar também com a artista visual e professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que é a Isabela Prado. Tudo bem, Isabela? Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Esse é o espírito. Gostei de ver, hein? Muito bom, Isabela. Nossa. Olha, Isabela, eu achei que você está vestida um pouco assim como a rainha das águas, assim, com esse azul e esse arranjo maravilhoso. Puxa, muito bonito, viu? Parabéns. Foi uma bela coincidência, né? Hoje, para um dia tão especial. Muito bom. Coincidências não existem, hein? Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas elas estão aí no universo. Muito bom. Me pegaram aqui no canso, não pude estar aí presencialmente com vocês, mas estou muito feliz com o convite. Uma alegria poder falar das águas da nossa cidade e estar aí com essas companhias tão maravilhosas. Obrigada pelo convite. Isabela, eu vou começar contigo. Aproveitar que você está no link e já fazer a primeira pergunta que eu sempre faço, todo início, né? Todo primeiro bloco do nosso BH todo dia. Isabela, você nasceu em Belo Horizonte, você veio de fora. Qual que é a sua relação com o BH? Sim, eu sou de Belo Horizonte, nascida e criada em Belo Horizonte. Acho que realmente, assim, é uma cidade do coração, assim, né? A minha história foi toda em Belo Horizonte, assim. E essa relação com as águas foi algo que foi um impacto importante exatamente para um período que eu me afastei e quando eu retorno para Belo Horizonte fica tão latente, assim, a necessidade de falar do assunto. Isabela, a família tem origem no interior de Minas, fora de Belo Horizonte? Como é que é a origem da sua família? Ah, sim. A família da minha mãe, a minha parte materna, tem uma origem forte na região de Aimorés, né? Onde a gente tem ali o Rio Doce. E a parte paterna tem origem em Paraguaçu, mais no sul de Minas. Ótimo. A Aimorés é a terra do Sebastião Salgado, não é? O nosso fotógrafo maravilhoso. Isso. Poxa, que bom, que honra, hein? Nossa, só a gente cheque. Muito bom. Isso, por isso, por as importâncias da região. O Sebastião Salgado e aí do Crenac também. Ah, grande Crenac. Nossa, grande Crenac. Que falou outro dia uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, se para aprender a gente precisa sofrer, eu não quero isso não. Porque ele fez uma crítica, né? Porque muita gente fala assim, a pandemia nos ensinou muita coisa e tal. Mas eu podia aprender sem sofrimento, né? Meio Crenac mandou, a Ailton mandou muito bem. Eu fiquei muito tocado por essas palavras dele, né? Agora, Isabela, eu quero que você conte para a gente um pouco da sua, digamos assim, da sua relação com o BH com lugares de Belo Horizonte. destacando aí uns dois ou três lugares onde você já morou, ou que você visita, que você gosta muito. Um pouco de uma cartografia de Belo Horizonte a partir de você. Nossa, que difícil selecionar, assim, alguns cantinhos. Bem, eu sou dessas que adoro subir ali próximo ao Serra do Curral. Talvez é o meu refúgio mais comum, né, na vida urbana. Chegar próximo ali do pé da Serra do Curral, para ver o final do dia. Exatamente esse momento, né, onde a luz muda e a cidade vai começando a ficar um pouco mais silenciosa naquela região. E acho que é onde a gente consegue escutar muito nitidamente o som de várias nascentes que vêm ali da Serra. Muito bacana. A gente tentou até mostrar o nosso quadro que a gente tem ali, né? Mas a Serra do Curral está ali, mas a gente tem muito edifício, muito concreto, né? Agora, Isabela, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente mais saudade? O que você sente falta de BH? Eu acho que essa relação mesmo com o espaço, com a cidade, né? Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que traz todo o conforto de uma cidade grande, com o deslocamento ainda fácil, a possibilidade de alcançar alguns parques, algumas regiões com acesso à natureza. Se a gente vai para a região norte ali, passando a Lagoa da Pampulha, eu acho que a gente chega em lugares, assim, super generosos também, né, para esse convívio ao ar livre. Acho que é o que mais faz falta, essa capacidade, né, de convívio, assim. Legal demais, muito bom. Agora, Isabela, eu vou mostrar a Luísa, que é a nossa convidada, e você vai olhar para ela e você vai me dizer o seguinte, será que a Luísa é de Belo Horizonte? Será que ela veio de fora? O que parece, assim, pelo pouco que você já viu da Luísa? E aí, Isabela, o que você acha? Ah, eu acho que a Luísa é daqui. É? Vamos saber, então. Luísa, e aí, Isabela, acho que você nasceu em Belo Horizonte. Como é que é a sua história? Você nasceu em BH? Sim, em BH. Muito bem, Isabela! E no Hospital Santa Fé. Ah, nossa, você sabe até o hospital. Muito, muito legal isso. Agora, Luísa, me conta uma coisa. Na sua infância, né, que lugares que você, que lembra, que você se lembra, por exemplo, lugares que você morou, bairros, ou você mora na mesma casa até hoje, mesmo apartamento? Conta um pouquinho da sua história. Ah, sim. Eu morei no bairro Cachoeirinha. Sim. Era uma casa ou era apartamento? Era apartamento, primeiro. Isso. E eu fiquei até meus três anos, quatro, quatro anos. Sim. Aí, depois eu morei, eu moro até hoje, no bairro Floramar, desde mil... 96, 97. Ih, 97. E lá no Floramar é apartamento ou é casa? Casa. Casa. Você prefere casa ou apartamento? Depende. Isso. Depende do quê? Vamos lá. O que você gosta mais em casa e apartamento? Casa, eu tenho uma liberdade, assim, um pouco, né? Sim, é. Verdade. É, para convivir familiar, encontros, né? Sua casa tem um quintal, tem um lugar que tem? Tem quintal, tem uma área de lazer, muito legal. E o apartamento? Qual que seria uma vantagem de apartamento, assim? Apartamento, tem que ter uma estrutura, né? De, para morar dentro do apartamento, tem que saber trabalhar dentro do apartamento. Isso. Mais fechado, né? É, mais fechado, mais, tipo, doméstico. Isso, legal. Por isso só. Agora, Luísa, você gosta de viajar, eu sei disso, né? No seu Instagram a gente acompanha e você fala muito das suas viagens, isso é muito legal. Quando você sai de Belo Horizonte, bate uma saudade do quê? O que você sente falta, assim, de BH? Trabalhar, você acredita? Acredito, claro. Ó, ótimo. A gente passa muito tempo trabalhando, a gente encontra pessoas trabalhando, não é? Muito legal isso. Ó, gente. Seu trabalho como relações públicas na Agência de Iniciativa Cidadã. Isso. Agora, e comida? Muita gente fala do pão de queijo, assim, que tem saudade do pão de queijo. E comida? Você gosta de comida mineira? Amo, amo o tutu, que minha mãe faz, muito gostoso. Sua mãe tá ali, né? Qual que é o nome dela? Marisa. Marisa. Marisa, nós precisamos provar esse tutu, hein? Nós vamos combinar isso aqui, hein, Nelson? É, Isabela. Esse tutu é famoso. Aí, dona Marisa tá ali. Tutu, o que mais você gosta, Luísa? Eu gosto de tutu, gosto de comida mineira mesmo. Tipo, é, uma feijoada, eu gosto. Só comida leve, né? É, tropeiro, que minha irmã faz muito gostoso. Sua irmã faz muito gostoso? Faz. Cadê sua irmã? Tá ali também? Tá ali do lado. Qual que é o nome da sua irmã? Alice. Alice. Ó, gente, muito legal. Muito bacana, eu acho muito bonito isso, assim, sabe? Quando vem a família acompanhando. Isso é maravilhoso. Então, de parabéns. E a Alice, além de irmã, é sua assessora ainda. Ela é. É, e ela manda muito, ela é muito mandona, assim. Na verdade, ela não é muito mandona, mandona, não. Mas ela me chama atenção pra coisas boas, não coisas ruins, bem ao contrário. Muito legal, muito legal. Isso aí. Inclusive, ela tava ali, ó, sorria, né? Você está no ar, né? Muito bom, ela é ligada mesmo. Muito bacana, viu? Muito bom. Agora, Luísa, você vai olhar pro nosso convidado, né? O Nelson tá aqui, você já viu um pouquinho dele e tal. Você acha que o Nelson é de Belo Horizonte ou ele veio do interior, veio de fora? O que você pensa? Eu acho que é de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Uhum. Então, vamos saber do Nelson, né? E aí, Nelson? Certíssimo. Certíssimo. Só tem Belo Horizontino e Belo Horizontina aqui hoje. Só tem Belo Horizontino aqui no programa BH todo dia. Nelson, conta um pouco da sua história. É, eu sou, posso dizer, Belo Horizontino da Gema, porque meu pai é Belo Horizontino. E sua mãe também? E a minha mãe não. Minha mãe é de Barbacena. Sim. Por parte da minha mãe, a família é de Barbacena, mas por parte de pai, né? É daqui mesmo. Ele é de BH e minha avó é Belo Horizontina. Isso é muito raro. Minha avó é uma das primeiras Belo Horizontinas. Eu acredito que ela nasceu em 1905 em Belo Horizonte. Gente, 1905. Exatamente. Meus bisavós vieram para trabalhar na fundação da cidade. Meu pai era, meu bisavô era marceneiro e veio na capital para trabalhar na fundação. Na fundação. Exatamente. Que história maravilhosa. E nasceu minha avó, uma das primeiras Belo Horizontinas. Sim, sim. E Barbacena é uma cidade muito bonita, das rosas, né? Também. É, exatamente. Também é lixo, né? Na zona da barra. Já foi muito mais frio do que é hoje, mas continua frio. Isso. É uma delícia de cidade também. Agora vamos contar um pouco da sua história, né? A Luísa falou que morou na Cachoeirinha, no bairro Floramar, a Isabela ali na Pampulha com a FMG. E você, sua infância, adolescência, juventude? Olha, eu nasci, o primeiro lugar que eu morei foi no Barro Preto, na rua Paracatu, ali perto do fórum, não existia o fórum. Depois eu morei... Era uma casa? Era uma casa. Uma casa também. Uma casa. Depois eu morei no bairro Carlos Prats, morei no Padre Eustáquio e hoje eu moro aqui perto do estúdio aqui no bairro Carmo Sion. Sim. Você mora em casa, apartamento? Apartamento. Apartamento. Gosta de casa? Preferir uma casa ou não? Adoro casa, mas eu acho que o apartamento é prático, né? Eu também, como a Luísa, adoro viajar, a Luísa, a gente pode até combinar alguma coisa. Que ótimo. Bom dia! Bom dia! Barbacena! Você já teve Barbacena, Luísa? Oi? Já teve na cidade de Barbacena? Ainda não. Ainda não? Aí, ó. Já tem onde está. Deixa eu colocar a Isabela. Isabela, Barbacena, você já conheceu Barbacena, Isabela? Eu sou pouco, mas já estive por lá. E sempre reparo, quando eu estou pertinho da estrada, as plantações de roas. Não são lindas? Não são maravilhosas? Não é? E para a gente conhecer mais, a gente precisa de alguém da cidade, né? Aquela coisa do mineiro, assim, né, Isabela? Então, está aí, né? Olha só. Se vira. Muito bom. Quando sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Olha, o que eu mais sinto falta é as nossas montanhas, obviamente, né? Que acho que... A Isabela falou também da Serra do Curral, né? Essa paisagem, né, daqui de BH é bem típica. Eu sinto muita falta. Sinto muita falta da conversa, da conversa do time mineiro, né? É a gente sentar aqui em Belo Horizonte, é típico. É sentar no boteco, conversar com as pessoas, jogar a conversa fora. Nem sempre a cidade tem esse mesmo costume. Acho que isso é muito bacana aqui de Belo Horizonte. Agora, Nelson, Belo Horizonte é uma cidade que cresceu muito, né? Nós temos aí, né, da região metropolitana, quase 2 milhões de habitantes, né? Ainda resta um pouco do interior dessa conversa ali do bar, na conversa, vamos dizer assim, jogada fora? A gente ainda tem isso aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E eu acho que a gente tem que preservar, né? Essa cultura nossa, acho que isso é muito importante. Tá bom. Muito legal. Vamos colocar agora uma participante que vem de Curitiba. Nós vamos falar com a Zaya, né? A Zaya é influencer, está na internet. E trabalha com projetos muito legais de valorização de plantas, de plantação, né? De várias árvores frutíferas, inclusive nas regiões periféricas, para que as pessoas possam ter acesso. Zaya, tudo bem com você? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Puxa vida. Muito bem. Zaya, o nosso programa é aqui em Belo Horizonte, no canal Viver Brasil, se chama BH Todo Dia. E eu queria saber, sempre que tem alguém que é de fora de Belo Horizonte, eu queria saber se você já veio a Belo Horizonte, se você conhece Belo Horizonte. Fala para a gente, Zaya. Sim, eu já fui para BH, inclusive eu acho que foi em dezembro, a minha irmã mora em Minas Gerais e eu adoro a BH, adoro. Sempre que eu vou, eu costumo ir naquele parque, que eu esqueci o nome, é um parque municipal, se não me engano, muito bonito. Tem um parque no centro da cidade, que é o Parque Municipal, e tem um parque no alto da Fonspena, que é o Mangabeiras, tem vários parques aqui em Belo Horizonte. Olha só, próxima vez que eu for, vou visitar mais. Sua irmã mora aqui em Belo Horizonte? Ela mora em Caratinga. Caratinga, sim, aqui em Minas Gerais. Muito bom. E me conte uma coisa, o que você acha que Belo Horizonte tem de diferente, assim, te chama a atenção, comparado, por exemplo, com Curitiba, ou o que tem de diferente em BH, assim, que você notou? Eu percebi que, por ser uma cidade maior, né, que Curitiba, tem uma grande concentração de pessoas. Você está perguntando o que tem de melhor, você quer dizer? É, o que para você, assim, tem de diferente em Belo Horizonte, que você, que te chamou a atenção, você pode ter gostado, ou às vezes não gostou também, não tem problema nenhum. Fique à vontade, tá bom? É, eu gostei bastante da cidade, assim, no geral, achei uma cidade boa, acolhedora, as pessoas são muito simpáticas. É, tirando a questão da violência, né, que está presente em todas as cidades do país, infelizmente, eu gostei bastante da cidade, uma cidade com muito verde, como eu falei, pessoas acolhedoras, no geral, eu gostei bastante da cidade. Eu moraria aí, inclusive. Oh, seja bem-vinda! Agora, eu não sei, esse sotaque seu não é de Curitiba, não é? Você nasceu onde? Não, eu sou do Rio, sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, poxa, que barato. E como é que você foi para Curitiba? Foi a família para Curitiba? Não, eu vim sozinha, porque eu passei numa faculdade daqui, eu fazia escultura, artes visuais, então, eu vim para cá por conta da faculdade. E agora, a faculdade acabou e eu continuei aqui. Muito bom, legal demais. Belo Horizonte e Curitiba, não sei se você sabe disso, Zaya, são duas cidades que no Brasil, geralmente, quando as empresas, as agências de publicidade vão lançar algum produto, elas fazem testes com as pessoas de Belo Horizonte e de Curitiba. As pessoas de Belo Horizonte e Curitiba seriam muito exigentes, assim, e se um produto dar certo em Belo Horizonte e Curitiba, daria certo no Brasil. Belo Horizonte e Curitiba, você acha também que tem semelhanças? Acho que tem bastante, né, nessa questão de verde, tem verde para todo lado. Eu achei muito interessante que em BH, qualquer lugar que você olha, tem uma árvore, e eu acho incrível. Quando eu vou para BH, eu sou muito de observar árvores, né, de observar os detalhes, as plantinhas que estão crescendo, se está doente. Então, eu fico com o celular o tempo inteiro gravando e as pessoas na rua ficam olhando, nossa, o que é que essa menina está olhando a árvore? E eu fico lá, 20 minutos olhando uma árvore, mas a época é incrível. Muito legal. Você sabia que Belo Horizonte era conhecida como cidade de jardim, Zaya? Oh, não sabia, é interessante. Isso, é uma história muito interessante. Belo Horizonte tinha muito mais árvores do que tem hoje, e era uma cidade, pelo, né, tinha muita árvore e tinha também muita, tem ainda, né, muito morro. Então, o clima em Belo Horizonte, o Nelson até falou um pouco disso, né, falou de Barbacena, mas Belo Horizonte tinha um clima muito ameno. E as pessoas que sofriam algum problema, né, tuberculose, pneumonia, algum problema respiratório, Belo Horizonte era indicada pelos médicos para poder melhorar a capacidade respiratória, para curar das doenças. Meu pai veio para cá por causa disso. Noel Rosa veio morar em Belo Horizonte um tempo por causa disso. Então, faz sentido essa coisa das árvores aí. A gente poderia ter muito mais, mas nós somos uma cidade de jardim, né, poderia ser mais ainda, né, mas você anotou muito bem. Legal. Ô, Zaya, eu não tenho jeito, eu anotei ali Miles Davis ao fundo, que bom gosto é esse? Não é meu, é do namorado, eu não sei nem quem é, confesso. Do seu namorado? Deu parabéns aí, Miles Davis. Você precisa ser aplicada a Miles Davis. Por favor, namorado, faça isso, viu? É, muito bom. Segura aí, viu, Zaya, porque agora nós vamos colocar no papo aqui o nosso último convidado de hoje, que, na verdade, né, é o Leonardo Gontijo. O Léo é fundador e presidente do Instituto Manudal, né, já conversei com ele várias vezes na rádio, né, na TV também, muito bacana, o Dudu, que é o irmão dele, e o Léo tá aqui com a gente. Tudo bem, Léo? Prazer em revê-lo. Opa, prazer aí, parabéns, né, pelo programa, tô acompanhando aí diariamente. Você é um ícone aí de Belo Horizonte e uma honra estar aqui junto com essa audiência, com a Luísa e com todos aí, um prazer. Isso, quando eu falei que você tava aqui, a Luísa brilharam os olhos, né? Muito legal. Puxa saga. Isso é união, rapaz, é muito bom. Ô, Léo, todo mundo que vem no programa, eu tenho que perguntar, você nasceu em Belo Horizonte, você veio de fora, como é que é a sua história com BH? Nasci, nasci aqui, né, fiquei oito anos fora, né, morei em Mariana, morei no Espírito Santo, rodei muito aí, mas voltei, né, BH insubstituível, né, em amor ao meu irmão à volta, mas também pela cultura mineira e pra nossa cidade, que eu tanto gosto e admiro. Muito bom. Léo, que lugares de Belo Horizonte, né, que te marcaram, assim, na infância, juventude? Fala um pouco disso pra gente. Ó, Elias, eu tenho um lugar, né, que te contar uma história, é a Geraldo Mineirão, sabe? A gente foi um dos fundadores de uma torcida do Galo, na Geraldo, Elias, e desde então não vou nos estádios, Elias, pra te falar, porque é comemorar um gol, né, eu acho que o futebol é um dos poucos espaços que é pra todos, né, a gente luta pela inclusão, e essa gourmetização, né, eu acho que o futebol fica caro, não tem culpado, mas a gente luta, porque aqueles espaços ali eram um momento ímpar, né, de euforia, de comemorar, de pedir tropeiro, tá, eu aguardo com muita lembrança, né, e tento, né, estamos lutando aí pro Atlético, tem parte da torcida 10% no novo estádio pra todos, e o Mercado Central, né, também, a gente sempre lembra, né, mas a Geraldo é um... até repite falar. Nossa, e o Léo, eu também, eu também fui Geraldino, é, porque, né, a gente chama, né, Arquibaldos e Geraldinos, né, Gozaguinha, né, falava isso, e, poxa, a Geraldo era muito bacana, era meio perigoso, o pessoal jogava alguma coisa e tal, mas, é, faz parte. Era uma catástrofe, né, Elias, assim, você não via o jogo, né, você não via nada, você sobrava. É, e ficava todo mundo junto, e tinha um negócio legal, porque quando dava o intervalo, às vezes o pessoal liberava pra gente subir pra arquibancada, primeiro andar da arquibancada ali, aí era uma vitória, né, aí era bom demais. Era mesmo. Muito bom, Léo, gostei demais, viu? E, realmente, o futebol ficou muito gumertizado mesmo, você tem toda razão, né, a gente sabe disso. Agora, Léo, pra finalizar a sua participação, pra gente fechar esse bloco, quando você sai de Belo Horizonte, o que que bate saudade, o que que você sente falta de BH? Ah, o tropeiro. O tropeiro... Aí, ó, Luísa, eu também gosto de comida brasileira. E esse acolhimento que o mineiro belo-horizontino tem, essa atmosfera, né? Isso, que o Nelson falou também, né? Muito bom, legal. Léo, segura aí que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho de vocês também, não é? Muito obrigado pela presença. E agora eu preciso fechar o primeiro bloco, que é um bloco sempre que a gente apresenta as pessoas a partir também de Belo Horizonte, tá bom? É bem interessante, você também que é nosso telespectador, telespectador, internauta, conte a sua história com Belo Horizonte, mesmo que você seja de fora, tá? Manda pra gente nas nossas redes sociais. Nós temos muita curiosidade, isso é muito bacana. Diga os bairros onde você morou, que você viveu, que marcaram a sua vida, e o que que você sente saudade quando você sai de BH, tá? Intervalo, a gente vai pro intervalo agora e voltamos daqui a pouco com mais meio ambiente, inclusão, vamos falar de síndrome de Down aqui dentro do nosso programa, tá bom? Valeu demais! Tchau!